Fala, galera, da G-Fight, do UOL. Diego Ribas, diretamente de Las Vegas, com o campeão Alexandre Pantodio. Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos para mais uma, né, Diego? A gente está em todas aí. Muito feliz de você estar aqui, de eu estar aqui conversando com você. Isso me dá um déjà vu, boas memórias vindo aí. Mais uma vez em Vegas. O placar aqui em Vegas é sempre muito bom. Cara, mais um Menevent, né? Dois Menevent no ano. Era para ser o Menevent, acabou virando o Menevent. Assumir essa posição de ser a cara do evento, do pay-per-view, o último pay-per-view do ano. Como é para você? O que representa o seu legado? Muito importante. Fiz o Menevent no Brasil, no Rio de Janeiro. Para mim foi de extrema importância estar lutando no Brasil. Mas eu acho que em Las Vegas aqui tem um ar diferente, né, cara? Você fazer é uma responsabilidade. E você fazer esse papel, cara, para mim, para a minha carreira, é incrível, sabe? Poder fazer essa luta principal em Las Vegas. Eu falo que estou me sentindo Elvis Presley. Estou vindo aqui para Las Vegas para fazer o show para todo mundo. É assim que eu gosto de falar. Eu sou um artista, vou fazer um grande show sábado. Muito feliz com esse posicionamento. E, pô, um ano incrível para o Peso Mosca também, né? Fizemos diversos Menevent. Acho que o 2024 é o ano, foi um dos melhores anos para o Peso Mosca. Fizemos diversos Menevent. Peso Mosca está em alta. Todo mundo conhece os lutadores. Eu acho que é um grande espaço para todo mundo. Perfeito. Vamos falar do Caio Sakura, seu adversário. O UFC importou ele, um campeão de outra organização, já estreia disputando o cinturão. Muito se falou, por muitos anos, sempre se falou sobre evento contra evento. Você acha que, de repente, isso pode abrir a porta para um outro cenário no futuro? Que o UFC possa fazer isso mais? Talvez em outras categorias, inclusive? Sem senhora de dúvida. Eu acho que estar sendo o primeiro a fazer isso, né? Fazer esse crossover com outro evento. Eu fico lisonjeado, me sinto muito feliz. É algo que eu fiz por merecer, né? Depois de lutar contra todo mundo da minha categoria, ter a oportunidade de ser a primeira luta, lutar contra o UFC e ir lá. Eu acho que é incrível isso. O poder do UFC. Porque o cara quer ser o melhor lutador do mundo, ele tem que ser campeão do UFC, né? Não adianta você ser campeão da tua organização. Eu acho que o Kaya Sakura vem nessa intenção, é isso que ele quer. É um grande lutador na Ásia, mas ele não abandonou o cinturão dele no Rising por acaso, né? Ele quer virar o campeão do UFC. É uma grande oportunidade para mim, lutar contra um lutador incrível desse. E sem sombra de dúvida, eu acho que abre a porta. Eu acho que é um grande passo para o UFC. Temos diversos grandes eventos no mundo, ao redor do mundo. Mas o UFC é o maior de todos. Se você quer ser o melhor do mundo, você tem que ganhar o cinturão do UFC. E abre as portas, temos grandes eventos, temos grandes campeões. A gente tem uma lá na nossa academia que acabou de ganhar o cinturão, que é a Dakota. Acabou de ganhar o cinturão da PFL. No peso mosca, eu acho que seria uma incrível contratação também para o UFC. Show de bola. Vamos falar da Sakura bem rapidamente, então. Muita gente no Brasil não conhece ele. Você já o conhecia, você já estudava. Onde ele é perigoso mesmo? É, eu tenho um dos meus parceiros de treino, o Kiyo Jiriguchi. Já lutou contra ele. E o Kiyo Jiriguchi venceu o Kiyo Jiriguchi. E o Kiyo Jiriguchi, para mim, é um dos maiores lutadores do mundo. Então, isso faz com que eu ficasse mais ligado ainda no Kiyo Jiriguchi. Saber que eu estou lutando contra um adversário muito duro. Ele já lutou contra o Manel Kep, venceu uma vez, perdeu outra. Então, é um lutador muito experimentado. E é uma grande estrela no Japão. É um campeão. Então, quando ele vem para o UFC, ele já está acostumado com todo esse hype, com toda essa atmosfera de ser um campeão, de ser uma estrela, realmente. Então, eu acho que todos esses pontos me fazem ficar muito ligado quanto ao adversário duro que eu vou enfrentar. Muita gente não conhece, mas é um adversário duríssimo. É um lutador que gosta de vir para frente, luta para frente. E vai ser um grande show. Perfeito, vamos lá. Dois main eventos no ano. Dois main eventos caros. Super preview ano passado também. A rotina mudou. Imagino que o paycheck mudou também. A vida mudou. Como você tem lidado com isso? Se tornar mais famoso, talvez? Está comendo alguém, pediu uma foto? Como mudou a sua vida? Conseguiu melhorar a vida da sua família? Que você sempre falou que era essa a sua intenção. Como está isso fora o octógono? É engraçado que me fizeram essa pergunta. Como você tem lidado com isso? Eu falei que às vezes eu não tenho nem lidado, porque eu continuo a mesma pessoa. Claro que as responsabilidades são maiores, tem mais appearance, tem mais lugares para você ir, para você tirar foto com o pessoal e tudo mais. Mas eu vejo o que mais, óbvio que o lado financeiro melhorou, a gente está em uma casa maior, troquei meu carro, isso tudo é muito maneiro. Mas o que mais é especial para mim é, quanto mais dinheiro eu faço, mais tempo eu tenho com a minha família, sabe, Diego? E eu perdi muito tempo com a minha família, viajando para os Estados Unidos, indo para lá, para cá, para cá, diversas vezes. E o que eu mais gosto disso tudo, de fazer dinheiro, é poder ter mais tempo com a minha família e isso é o principal para mim. É por isso que eu estou na terra, sabe? Eu acho que, obviamente, é fazer dinheiro, ir ali, fazer uma appearance, ganhar um dinheiro a mais, mas nada paga o tempo que eu tenho com a minha família e eu espero que seja assim para o resto da minha vida, né? Que eu venha ser avô e estar com meus netos, é isso que eu espero, estar sempre junto com a minha família, que é a coisa mais importante para mim. Vovô Pantós, o barbinho já está branco, né? Está começando, está começando. Meus filhos já ficam me zoando que eu estou ficando calvo, aí eu já raspei logo a cabeça e vamos embora. Pô, eu gostava do cabelão, viu? Bom, uma coisa importante mencionar, no mundo, um business do UFC, se faz mais dinheiro quanto mais se vende, né? Então, fora do octógono, as aparições que você mencionou, a entrevista, é importante. Você é um cara mais pacato, talvez, mas não tão extrovertido como outros McGregor da vida, por assim dizer. Como fechar a conta, né? O que falta para o Alexandre Pantós de se tornar uma figura mundialmente popular? Não digo nem conhecida, se é conhecida, mas popular. Tipo, um grande vendedor de pay-per-view, que é tão difícil, tantos... Hoje, acho que só o Poatã é um grande pay-per-view entre os campeões, né? É algo que você busca? Existe uma matemática? Qual seria a solução dessa equação? Eu vejo que cada vez mais essa importância, né? Eu acho que lutar, eu já luto muito bem, né? Mas esse outro lado do business, né? Da venda do pay-per-view, de você saber se vender, é uma coisa que eu venho aprendendo ainda, né? O Parrumpa gosta de falar que eu sou meio bicho do mato, né? Eu venho de Arraio do Cabo, né? Nasci em Copacabana, mas fui criado em Arraio do Cabo. E, cara, sempre fui muito pacato, realmente. Sempre fui um cara muito reservado quanto a isso. E tô aprendendo ainda, sabe, Diego? Tô aprendendo a lidar com isso. Eu sou uma pessoa muito agradável de se conhecer fora das câmeras, sabe? Eu acho que até uma ligação... Eu sou difícil de atender o telefone, eu sou difícil de mandar mensagem de volta. Eu gosto muito de viver o contato real, sabe? Eu acho que a verdade, essa é a verdade, né? Até a música que eu tenho ouvido que fala que é verdadeiro demais pra esse mundo falso, né? É assim que eu tenho lidado comigo. Mas, realmente, para a empresa, eu sou muito grato pelo que a UFC fez na minha vida. Ele mudou a minha vida, mudou a vida dos meus filhos, da minha família. Então, eu realmente tô aprendendo um pouco mais quanto a saber me expor quanto a isso, né? Mas, cara, eu sou da filosofia do jiu-jitsu, samurai. Então, o respeito sempre há comigo, entendeu? Aprendi sempre a reverenciar as pessoas, olhar no olho. E, de maneira alguma, falar algo que possa ferir, né? Eu tenho meus filhos como o maior exemplo que eu tenho que dar. Então, eu não vou querer que... O McGregor, incrível o que ele fez, mas se você olhar para o que aconteceu agora com ele, eu acho que os filhos dele não vão ter tanto orgulho do pai quanto meus filhos vão ter de mim, né? Então, eu acho que o que mais importa para mim, realmente, é o que eu pareço para a minha família. E não me cabe me vender para perder o amor dos meus filhos. Tem coisas que não têm preço, né? Exato. Tem coisas que não têm preço, né? Tem valor, né? E o valor da família, para mim, vale mais qualquer coisa, né? Como muita gente sabe, trabalhei de Uber, trabalhei de obra, trabalhei de várias coisas. E voltaria a trabalhar se fosse preciso, entendeu? Porque eu boto sempre a minha família em primeiro lugar. Como eu falei aqui, a maior coisa que eu tenho é o tempo com eles. Então, eu aproveito todo momento. Vou nos jogos de futebol dos meus filhos. Vou no treino. Amo ver eles treinando, jogando bola. Fazendo o que for. Então, o que vale para mim é isso. Esse é o valor que não tem preço. Você tem algum deadline, algum limite? Já tem planejamento? Quanto você ainda quer lutar? O quanto você ainda tem de carreira? Cara, eu não tenho muitos lutadores aí. Você viu o Poiton lutando aí muito bem. Uns 37, 38 anos de idade. O José Aldo. O John Jones. Mas a minha categoria é um pouco mais movimentada, né? Você tem que ter um cardio, tem que ter uma movimentação. O treino para cinco rounds é muito duro, muito dolorido. Sempre que eu vou para a academia são cinco rounds. Mas eu vejo que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu tenho muita grana para ganhar. E esse é o momento. Esse é o meu momento. Acredito que eu mantenha esse turno por mais de dois, três anos aí. Última pergunta. Muitos se falaram, ah, se o O'Malley tivesse vencido o Merabe, era uma superluta que faria sentido, você contra ele. Pelo retrospecto que vocês têm. De fato, chegou a ser conversado oficialmente nos bastidores, você, o seu time, o UFC. Era uma luta que fazia sentido. E em cima disso, ele perdeu o cinturão. Mas talvez subir de categoria ainda faça sentido num futuro para você? É, cara. O O'Malley era uma história interessante que a gente tinha ali. Todo aquele negócio que antes dele ser campeão, ele já falava de mim, falava que tinha me batido e tudo mais. E aí ele posta dez segundos de vídeo dele me batendo ali. Mas eu falei, pô, se você é homem, posta o vídeo todo, coisa que nunca vai acontecer. E faria sentido quando ele era campeão e eu também, né? Mas agora ele não é mais campeão, então eu já nem sei quem é o O'Malley mais, sabe? Já passou batido. Claro que o Merabe é um grande lutador também. Eu acho que se fizer sentido para o UFC, eu subir de categoria, assim será feito. Mas não vejo isso como uma coisa que eu tenho que fazer agora. Eu tenho uma categoria muito boa para defender. O peso mosca, como eu falei, está em plena ascensão. Eu acho que a gente ganhou o nosso respeito, está ganhando cada vez mais espaço. Claro que hater sempre vai ter. Mas eu acho que hoje em dia o UFC conseguiu chegar num momento que, por muitos fãs, é mais melhor vista do que um heavyweight, né? Do que um peso pesado. Eu acho que a gente vem ganhando passo a passo a isso. E eu fico muito feliz de ser o representante do peso mosca. Alexandre Pantorja, campeão do UFC, se inscreve no canal, manda um recado. Por que o pessoal tem que ver sua luta sábado agora? Fala, galera. Pô, UFC 310, último pay-per-view do ano. Mais uma luta aqui que a gente vai fazer, a luta da noite. Adversário muito duro. Primeiro crossover do UFC. Campeão contra campeão. Então, não perca. E aí Obrigado.